Vai silêncio, quem vai ficar? Nós estamos comemorando 20 anos de pastorado em Piracicaba. Um reconhecimento ali da cidade de Pereiras. Mais uma vez Deus se fez presente neste lugar. Bem amigos, o jornal nosso informativo, nós estamos aqui em Piracicaba. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, se reúne para comemorar não só o aniversário do pastor Dilma, mas o aniversário de Ministério. Ele que tem dedicado a sua vida ao longo desses 20 anos em fazer com que todos aqueles que buscam o verdadeiro exemplo da palavra de Deus venham viver nesses momentos de alegria na presença do Pai. Como é para o senhor? Reunir a igreja não só de Piracicaba, mas de toda a região em torno do caminho do senhor. Trajola, primeiro é uma alegria poder recebê-lo aqui com o jornal nosso informativo e vocês poderem participar desse momento tão especial da igreja. Nós reunimos todos os anos para uma comunhão, uma comunhão geral do nosso campo, que é um campo bem abrangente na região. E nessa especial, nós estamos comemorando 20 anos de pastorada em Piracicaba. E agradecendo a Deus, porque o crescimento tem sido tremendo. Deus tem abençoado. Ano passado, as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, teve através do IBGE a notícia que na última década nós crescemos 127%. Saiu na revista Veja, inclusive. E nós estamos comemorando, vendo aí a obra de Deus crescer, atuando, trabalhando no social, trabalhando com a sociedade e também fazendo aquilo que é o nosso dever, levar o evangelho e as boas novas de alegria. A gente lembra que o senhor, além de cuidar das pessoas, do lado espiritual, o senhor já se colocou à disposição, como deputado estadual que esteve ali, esteve para fazer com que o povo de Deus também tivesse voz e para que as igrejas pudessem estar se reunindo em todos os cantos para levar essa palavra. Hoje, como está a voz da Assembleia de Deus nas câmaras estadual e federal? Nós temos visto Deus operar de forma tremenda através dos nossos representantes. Na legislatura de 2010, eu fui por uma questão de obrigação e até de dever com a igreja e passei um mandato de 2010 a 2014 na LESP, na nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas eu saindo e nós deixamos lá por indicação o pastor Cezinha de Madureira e também agora o pastor Oséias, que estão fazendo um grande trabalho. Mas pelo Brasil, hoje, Madureira tem mais ou menos 27 deputados federais e alguns estaduais. Os estaduais eu não tenho o número correto. E temos também alguns senadores do nosso Ministério trabalhando para Jesus. São sete senadores hoje do Ministério de Madureira trabalhando ali em Brasília. Deus tem abençoado e nós temos dado aquilo que é a nossa contribuição através dos nossos representantes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de estar registrando ao lado do pastor Anselmo um homenagem, um reconhecimento ali da cidade de Pereiras. O pastor Anselmo, ele trazendo para o senhor ali uma nota oficial de aplauso da Câmara Municipal de Pereiras, através ali do seu presidente, o Neto Marques. Tivemos também uma moção que foi aprovada por unanimidade na cidade de Conchas, também enaltecendo o seu trabalho. Então fica aqui os parabéns da nossa região. O nosso muito obrigado por investir em cidades, em cidades pequenas como Pereiras, manter o templo à disposição dos irmãos que necessitam ouvir a palavra de Deus. Eu fico alegre de poder receber essa homenagem para a Jola. Por vocês, tendo ali o pastor Anselmo e a irmã Rose, a pastora Rose, me representando na cidade de Pereiras. Eles têm feito um grande trabalho, têm se dedicado àquela cidade, e eu acredito que é só um começo. E louvar a Deus, porque o movimento que vocês fazem é definitivo, importante e fundamental para a região, tanto de Pereira quanto de Conchas e ali no entorno. Muito obrigado e pode ter certeza. Conte sempre conosco. Maravilha. Pra Jola, ao vivo, com esse grande culto da Assembleia de Deus para o nosso informativo. Nós estamos aqui acompanhando o pastor Anselmo, pastor Anselmo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Pereiras, que hoje vem aqui a Piracicaba, nesse encontro regional, em comemoração ao aniversário do pastor Dilmo, e vem trazendo uma homenagem da cidade de Pereiras, uma homenagem da cidade de Conchas, e a participação especial nesse evento. Como foi homenagear esse homem, um grande líder, que inspira vários pastores em nossa região, pastor Anselmo? Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar homenageando o nosso pastor presidente, um homem que Deus levantou aqui no Brasil, um líder nato, onde nós aprendemos muito, aprendemos bastante sobre a liberança do pastor Dilmo dos Santos. Eu dou graças a Deus porque estou debaixo da liderança desse homem, no qual eu aprendi, eu e a minha esposa, a pastora Rosa, aqui na cidade de Pereiras, né? E mais uma vez Deus se fez presente neste lugar. Graças a Deus, é um evento muito bom, um evento muito grande, mais de 3 mil pessoas, e é onde a gente pôde homenagear, Pereiras pôde homenagear esse grande líder de Deus, esse grande líder desta nação. Pastor Dilmo dos Santos, parabéns, Deus abençoe. Ouvimos aí o pastor Anselmo, líder maior ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Pereiras, aqui em Piracicaba. Flajola para o nosso informativo. Eu queria que você desse um grito, diga assim, o traidor não rege a minha vida. Diga, não é o traidor que vai decidir, Não vai decidir, não vai decidir, Não vai decidir, o que eu vou fazer. Vai silêncio, quem vai ficar? Só da glória que vai destruir, só da glória que vai destruir. Diga, não é o sal. Existe um Deus no céu, que a letra do papel, não pode descer. A Igreja está aqui, nem glória nem aqui, nem a gente vem daqui, a terra. E aí E aí